Olá amigos do canal Conexão Direta, bem-vindos a mais um vídeo com a permissão de Deus Vamos começar mais uma videoaula nesse dia de hoje Esse é o terceiro vídeo da série Como Concercar Lâmpada de LED E o ator da nossa série é essa lâmpada aqui, uma lâmpada de LED de 30 watts Vocês que acompanharam os vídeos anteriores já sabem essas alterações aqui, listas de ampeamentos Sabem porque eu expliquei para vocês como a gente fez toda essa ligação Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a fonte original dessa lâmpada Essa que nós extraímos no primeiro vídeo Eu vou mostrar para vocês como utilizar ela e isolando a parte que está esquentando, ok? Fica comigo até o final desse vídeo Visite o blog do canal Conexão Direta Nele você vai encontrar conteúdo exclusivo Assine a newsletter deixando o seu e-mail para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal Visite também a página do canal no Facebook Curta e compartilhe as postagens com seus amigos E não esqueça de inscrever-se no canal Basta rolar para baixo e clicar em inscrever-se Na descrição do vídeo eu trago o link das melhores lojas para importação direto da China Então pessoal vamos fazer o seguinte Essa lâmpada aqui tem uma fonte que eu instalei de outra lâmpada É de uma lâmpada tubular Isso você viu no vídeo 2 Essa lâmpada tem uma fonte de uma lâmpada tubular De 18 watts Isso você viu no vídeo 2 No vídeo 1 você viu que eu instalei uma fonte de uma lâmpada LED de 9 watts Isso mesmo Vou voltar com essa fonte Primeiro vamos fazer um teste Vou mostrar para vocês Eu vou ligar aqui na energia E vou fazer umas medições Então pessoal aqui está a entrada AC É da rede elétrica da concessionária 127 volts 220 Essas fontes modernas elas operam automaticamente entre 90 e 240 volts Ao ligar já sinto um forte cheiro de queimada Deve ter um desíduo dessas pecinhas aqui Que devem estar em curto Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte Aqui tem capacitores Essa ponta retificada Outro capacitor aqui Vamos novamente usar o mesmo princípio da aula 2 Vamos usar só a parte de retificação Essa parte é outra que não vamos usar Porque é meio complexo para arrumar Para a gente encontrar o defeito Então vamos só usar essa parte Só que essa fonte já é uma fonte de 30 watts Então é a original da lâmpada Vamos tentar ver o que a gente pode aproveitar dessa fonte Aqui é o terminal positivo Aqui é o negativo Eu vou colocar a ponta de prova negativa na trilha Até onde encontra a parte estranhada numa peça Antes Antes desse terminal aqui Ponta negativa aqui Ponta positiva ali 121 121 volts Gente o cheiro de queimada é forte E está Está quente O que eu vou fazer Propor para vocês é o seguinte A gente isolar O circuito Removendo todas essas peças Todos os resistores SMD Os diodos Ou simplesmente Interromper a trilha Que liga até Essas outras peças A leitura está causando 120 volts Muito provavelmente porque Algum curto aqui na frente Está limitando a tensão Eu vou fazer o seguinte Gente eu vou com o ferro de solda Eu vou Aqui tem uma trilha Tem um capacitor Eu vou Dessoldá-lo Aqui tem outro Que está fazendo uma ligação No circuito da frente Aqui eu tenho um aqui também Aqui tem um resistor SMD E agora aqui Eu vou cortar a trilha Com um estilete Com uma faca Com muito cuidado O que me interessa É até aqui Onde eu tenho Um capacitor Vou extrair esse diodo Aqui ó Porque bem nessa trilha Eu vou posicionar Eu vou soldar né Vou aproveitar Essa trilha aqui Eu vou até estanhar E deixar ela em espera Aqui Que vai ser a saída Do meu negativo Bom Vou fazer mais um teste E ver se Se a tensão aumentou Vai a ponta negativa Ou pode ser aqui na origem Pode ser aqui ó Na mesma trilha Não tem problema E com a ponta positiva Vou colocar Na perna desse Capacitor Olha lá Passa 174 volts Com certeza Tinha algum curto Que estava superaquecendo Essa parte aqui Da fonte Eu agora Interrompendo Aqui a Esse circuito E também Não está quente mais Não está Um cheiro de queimado E agora o mesmo princípio Que fizemos nas outras fontes Eu vou ligar Positivo E negativo Eu vou manter Esse capacitor Se não manter Nessa posição Nessa trilha Deixa eu ver se é possível Pelo menos Eu vou ligá-lo na saída O capacitor Vai ajudar a gente A estabilizar A tensão Quando houver uma flutuação Uma oscilação de energia Na rede O capacitor Vai garantir Que evite Da lâmpada Ficar Piscando Vou remover Também Esse transformador Pequeno Porque ele É interessante Para Projetos futuros Então eu já removi Tanto o transformador Que estava aqui E o capacitor Eletrolítico O capacitor Eletrolítico Nós vamos ligar aqui Observe que ele tem Polaridade Ele tem a marcação Menos aqui E essa aqui é positiva E o outro terminal Então Eu coloquei um fiozinho Para facilitar A gente Entreligar O fio vermelho Vai ficar no terminal positivo E o preto No terminal negativo Então aqui Da ponta retificadora Essa trilha aqui Vai trazer A ponta A tensão negativa E essa outra aqui Passa por esse resistor Vai trazer A tensão Positiva Então temos que Tanto ligar O fio que vai aos leds aqui Como também Em paralelo Com o nosso capacitor Eu vou aproveitar Esses furos Ociosos aqui Do outro lado Bem nessas trilhas Para soldar Aqui vai o negativo Então Fio preto Vai nesse orifício Aqui Já está soldado Pessoal Pronto Já ligamos A entrada A entrada A C E agora Vamos soldar A plaquinha de leds Na fonte Cuidado com as polaridades Fio vermelho Fio vermelho Positivo Na parte Positiva Dá para ligar No meu terminal Onde eu liguei O positivo Do capacitor Pode ser nessa trilha Aqui ó Tem um ponto de solda Vago Aqui Eu vou aproveitar ele Do outro lado Também É uma trilha larga Tem mais pontos de solda Aqui O ponto onde foi O capacitor Eu vou soldar Na mesma Mesmo ponto de solda Ou do lado Aqui Onde tem livre Eu vou fazer um teste Antes de fechar Atenção Liguei Lá está pessoal Funcionando direitinho Então pessoal Finaliza aqui Essa terceira Etapa De como consertar Lâmpada led Se você não assistiu Os vídeos anteriores Tem o vídeo 1 E o vídeo 2 São vídeos interessantes Você pode aprender Muita coisa com eles Se vocês gostarem Também desse vídeo Que vocês acharem Interessante Enquanto eu vou Fechando a lâmpada Eu vou falando com vocês Vocês gostaram Desse vídeo Vocês deixem um like Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Aproveitem Para se inscrever No canal Assim vocês Podem Podem clicar no sininho E serem avisados Toda vez que Toda vez que Aparecer um vídeo novo Aqui no canal Ok Pessoal também tem Meu blog Canal Conexão Direta Tem minha página no facebook Tem minha página no facebook Página do canal Canal Conexão Direta Clica lá Entra no facebook Compartilhe esse vídeo Esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais Ok Então Muito obrigado a todos Pela audiência Agradecer a Deus Pela oportunidade Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau